Cheguei chegando, e aí meninas, tudo bom? Olha que coisa mais linda que a Eva trouxe pra vocês. Feita essa almofada com barbante e linha de seda. Aí vocês falam, nossa Eva, linha de seda? Claro, linha de seda pode fazer tanto a almofada como esse tapete aqui, ó. Eu fiz uma almofada, mas do mesmo jeito você pode fazer tapete. E fica lindo, gente, olha só. Coisa mais linda, olha só. De barbante, esses detalhezinhos aqui que vocês nunca viram. Esse vídeo vocês nunca viram, eu garanto pra vocês. É com muito orgulho que eu venho trazendo mais esse trabalho meu. Muito bonito, né? Pode fazer as coisas que vocês quiserem, imagina, dá pra vender muito. Porque é tudo novidade, né gente? Coisas diferentes. Então vamos lá, inscreva no meu canal, canal que vocês não me conhecem, compartilhe, ativa o sininho. Pra mais um trabalho meu aí, vamos lá? Roda a vinheta, beijo. Meninas, então vamos lá, né? Fazer a nossa almofadinha ou o tapete, o que vocês quiserem, o que vocês quiserem, né? Tô usando o barbante, vou usar o barbante número 8, que é o melhor, o mais grosso, é o melhor. E as linhas das princesas. Essa aqui é a linha de seda, né? Que é difícil de fazer, né gente? Tapete quando aquela escorrega, mas assim não vai escorregar. Vou usar o azul e o preto e o barbante número 8, tá? E olha só, e esse tecido aqui é 50 por 50, já dei uma boa adiantada aqui, tá? Vou fazer uma almofadinha, porque eu quero fazer uma almofada. E aí, olha, olha como é que fica, gente. Vocês não viram ainda esses tapetes assim, né? É a menina que, é uma das escritas minhas que falou que queria que, como eu mostrei meus tapetes, queria ver com barbante. Olha só. Aqui, olha, como é que fica bonito aqui o meio. E aqui frufruzinha, aqui todo fofinho. Olha só, olha como é lindo, olha só. Já dei uma adiantada aqui, né? E vamos fazer com vocês agora. Pra que que vocês vão precisar agora, né? Essas réguas minhas que eu criei, essas réguinhas, tem duas. Tem essa aqui, tá? E a outra, deixa eu ver onde que eu coloquei, ó. Ai, ai. Eu vou achar aqui, procurar, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui tem de três, ó. Tá? Que fica muito lindo, um tapete diferente. Vocês encontram essas réguas minhas já no Mercado Livre. É só colocar Mercado Livre e procurar na barrinha branca que tá na pesquisa. Procura réguas pra tapete frufruz. Vocês vão ver elas lá, tá? É duas, é uma de três e uma só de dois aqui, ó. Uma vem assim, uma de dois, como tô achando ela aqui agora. E essa é de três, tá? Vamos usar essa aqui. Que que eu vou pegar? Eu vou pegar o barbante, ó, já. O barbante com três, com as três, duas linhas. Por que que tem que colocar o barbante? Porque o barbante, ele ajuda a segurar. Tá? Por isso que é bom botar o barbante. Porque ele ajuda a segurar pra ela não escorregar. Na hora que a gente estiver fazendo, é, o nosso tapete costurado. Então, vamos lá, como é que eu faço? Vê se vai dar pra plegar, ó. Eu seguro aqui, mais ou menos, ó. A gente segura aqui, né? Eu seguro aqui no cantinho. E vou passando assim, ó. Pra cá. E pra cá, por cima e pra baixo. Aí, eu volto por cima. Ó. Volto aqui por cima. Aí, eu passo aqui por baixo. Tá? Deixa eu tirar daqui. Passo aqui por baixo. E passo aqui por cima de novo. Aí, eu venho por baixo. Venho por cima. Venho por baixo desse. E passo aqui. E dou uma puxadinha. Não muito. E eu vou descendo pra baixo assim, ó. Não muito lá embaixo. Porque ela é do pezinho da máquina, né? Porque senão, não costura. Por causa da madeirinha. Ó, de novo. Passo aqui por cima. Vou tirar essa linha aqui, que ela vem junto. Ó. Passa aqui por cima. Vem, pega aqui por baixo, ó. E vem aqui por cima desse, né? Aí, volta aqui por baixo. Passa aqui por cima. E passa aqui pra baixo, ó. Dessa forma. E aí, vocês vêm puxando pra baixo, tá? É rapidinho. Aí, você dá uma puxadinha pra ir aqui e ficar aqui, ó. Aí, de novo. Vem por cima, por baixo e por cima. Por baixo, por cima e por baixo. Tá? E vocês vão puxando pra baixo. Aí, vai ficando assim, ó. Tá? E aí, continuando aqui pra cá, pra cá e pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ó. Vai puxando, né? Vai descendo. Tá? Eu vou... Eu vou encher aqui. E volto já assim com vocês. Meninas, ó. Já terminei aqui, ó. De encher, ó. Ó. Tá vendo? Tô terminando. Aí, eu venho. Passo aqui por cima. Por baixo e por cima. Por baixo. De novo, ó. Aí, faltou esse pedacinho, você vem e coloca aqui dentro. Aperta e esconde aqui por dentro, ó. Nós vamos costurar. Aí, você coloca aqui por dentro, ó. Tá vendo? O pedacinho aqui. E aí, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó. Essa aqui tem esse capulinho, mas tem nada não. O cara vai costurar ela. Ó. O que que a gente faz? Aqui, eu já dei uma adiantada boa, né? Aí, ó. Vou fazer aqui. Como se fosse aqui. Você pega bem rentezinha, assim, ó. Tecido, né? Que eu vou... Algodão cru que eu tô usando. Aí, você põe bem em cima mesmo, ó. Bem no meiozinho, ó. Pra já ficar bonitinha aqui a beiradinha já, né? E aí, vem e costura. Vem e chega pertinho, ó. De onde que você costurou. A última, ó. Aí, você chega bem pertinho que eu tô fazendo aqui agora, ó. Ajeitando aqui. Chegando pra cá, ó. Chegando mesmo. Bem chegadinho. Pertinho aqui da essa aqui que eu comecei lá em cima, né? E aí... Deixa eu colocar essa aqui pra baixo de novo. Que ela escorrega, tá vendo? Elas escorregam. Pronto. Aí, põe bem rentezinha, ó. Puxa pra costurar bem pertinho. Tá, ó? Aí, você vem, ajeita. E passa a costurinha. Ajeita, arruma o anel tecido pra não engenhar. Coloca bem lá no pezinho, junto, né? Rentezinha. A primeira carreirinha que a gente fez, né? Que eu fiz. Aí, eu vou seguindo aqui com você. Passa a costurinha. Retinha, ó. Ah, gente. Isso aqui é a outra que eu falei pra vocês, ó. Ela tava aqui atrás da máquina e eu não vi. Tá? Outra reguinha minha, que é só de dois, pra dar os acabamentozinhos no cantinho. Aí, o retrocessozinho. E eu continuo, ó. Aí, você vem um bom pedaço, ó. Costurando bem aqui no meio, ó. Perto da tabinha, né? Ó. E o pezinho da máquina. Vai rentezinha, né? Dá uma boa andada. E depois já volta. Até lá onde que vocês começaram. Aí, volta de novo e vai indo. Tá, ó. Costurando. Aí, já vai voltando, dando o retrocesso. Volta de novo. Pra costura ficar bem feita, né? Pode usar o barman que você estiver aí, tá, gente? O quatro, o oito. De preferência, o oito, né? Porque ele é mais grosso. Fica mais bonito o tapete. Ó. Aí, você só vai ajeitando. Costura um bom pedacinho. Dá o retrocesso e volta. Vai de novo. Se vocês quiserem já ir numa costura. Depois ir voltando de novo. Faz. Mas eu acho melhor assim. Tá? Retrocesso. De novo pra frente. De novo pra entender, né? Eu vou continuar aqui. Aí, eu vou costurar desse lado e desse lado aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês também. Agora, eu tô costurando do outro lado, gente. Ó. Pertinho da madeirinha aqui do lado esquerdo, ó. Quer dizer, do lado... É, de esquerdo pra o direito. Bem que no pezinho também desse lado aqui, ó. Só aqui desse lado. Dos dois lados, tá? Vai abaixando a... A linha, né? Pra não... Aí, volta. Retrocesso. Pra frente. Tá voltando. Retrocesso aqui, né? Tá vendo? Pra frente. Dos dois lados, tá? Beleza? Olha, chegando aqui no final, gente, ó. Da linha, ó. Da tabinha. O processo de novo. E finalizo, chegando aqui. Tô a empurradinha. Tá? No barbante aqui, ó. O tecido, pra ir pra lá. Aí, o processo de brilho. E tiramos... Né? Tá? Corta aqui. Já empurra aqui e corta lá embaixo. E aí, agora... Você estira, ó. Com cuidado, né? Pra cá. Dá pra tirar sem balançar a câmera. Muito. Aí, tá vendo aqui no meio que nós não costuramos? A tabinha já ajuda aqui, ó. Aí, você já vem com a tesoura, ó. Ó, e vai cortando. Ó. Tá vendo a tabinha? Bem rentezinha a tabinha. Do meio, ó. E corta só o meio. Tá vendo? Dá pra ver, né? Ó. Corta só o meiozinho, ó. Da tabinha. Bem no meio da tabinha. Vocês cortam. E aí, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Eu cortando. Aqui. Ó, bem no meiozinho da tabinha. Tá vendo? A tabinha já ajuda até pra cortar. Só o de cima. Só o de cima da tabinha. Tá vendo? Tá vendo? Cortei todos. Deixa eu cortar todos. Cortei. Aí, eu venho aqui do lado também, agora. Bem aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu usar um pouquinho aqui. Ó. E corta bem aqui, ó. Tá vendo? Vai cortando aqui. Dessa forma. Tá vendo? Vai levantando e vai cortando. Eu vou cortar desse lado. Ó. Vou cortar aqui, tá? Tudo. Assim. Vou cortar desse lado. E do outro lado aqui, ó. Dos dois lados, eu vou cortar dessa forma aqui que eu tô cortando aqui com vocês. Gente, eu já cortei aí. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ó. Ficou assim. Aí, aonde que ficou o barbante aqui embaixo, aí a gente vai passar só uma costurinha pra ele não levantar na hora de lavar. Só uma costura. Não precisa ser duas costuras mais, não. Só uma só pra esse aqui do... Onde que ficou por baixo aqui, ó. Eu cortei só em cima e o barbante ficou aqui ainda, por baixo, né? Aí, eu venho só... Faço só uma costurinha no meio. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, saiu aqui da agulha. Peraí, eu odeio isso. Pronto, menina. Deu um retrocessozinho e continuou. Só no meio. Vai afastando os cabelinhos aqui, ó. E vai só no meio, tá? Faço os cabelinhos que a gente acabou de cortar, ó. E vamos só no meio. Aqui, só uma costura já basta. Tá? Vai afastando assim. E vai costurando. Tá? Beleza? Continuar aqui. Menina, agora a segunda carreira. Agora aqui, pra fazer aqui dos outros, desse lado, gente, olha só. Você faz assim, ó. Puxa todo esse lado pra cá, assim, ó. Tá? Puxa mesmo, tá? Passa todo, puxa pra cá, ó. E você vem com agora aqui por cima. Tem que ficar só um dedinho aqui de distância, tá? Desce aqui pra costurar. Costura vai passar aqui, ó. Você joga todo pra cá. Ajeita, né? Até lá o finalzinho de onde que tá aqui, ó. Pra fazer igualzinho. Aí, você faz assim, coloca mais ou menos aqui. Bem em cima, bem no meiozinho. A gente vai passar uma costura aqui agora. Pra ele ficar bem pertozinho, pra não ter falha. Tá, ó. Ajeita. Tá dando aqui pra vir, né? Ajeita esses aqui pra não costurar eles. Fica só pertinho deles. Tá? E aí, você faz uma costura. Faz um retrocessozinho. E a agulha saiu de novo. Quando vocês cortarem, dá um espaço pra não acontecer isso aqui. Puxa bastante solinha assim, ó. Pra não sair da agulha, tá? Porque eu tenho essa mania de deixar a cara sair. Acontece. Ai, vamos dar um retrocessozinho, né? Sempre no começo e no final. Aí, vai indo. Vai vendo se não tá pegando, né? Pegando tesourinha. Põe aqui por baixo e confere. Pra não costurar, ó. Tá tudo pra cá. Peraí, esse que saiu, que eu emendei, esse barbante, ele não tá inteiro. Chegar até o final. Aí, vai indo. Retrocesso de novo. E continua a costura. Tá? Dessa forma. Beleza? Retrocesso. Vai pra frente de novo. E vamos costurando aqui, tá? E eu volto. Pronto, menina. Só terminei, ó. Onde que eu te falei? Pra um dedinho. Fica todo fofinho. Não vê nada, ó. Tá? Fica todo fofinho, gente, ó. E o barbante 8. Quanto mais a gente mexe nele, ele vai ficando mais bonito. Olha esse aqui, ó. Como já tá bonito, ó. Né, ó. Ele vai se abrindo, o barbante. Ele vai se abrindo. Fica lindo, gente. Esse tapete é muito bonito, viu? Essa ideia que eu tive aqui foi muito boa. O tapete fica muito bonito. Depois sobra uns maiorzinhos, que é normal, né? Que às vezes fica na hora que a gente vai enrola aquela pontinha do começo. Pra vocês vão arrumando. Mas, olha só. Tá? Viu como é que ficou? Aí, eu vou continuar aqui, terminar. Eu mostro pra vocês depois. Se eu precisar de usar a pequenininha. Pra dar um acabamento. Vocês vão ver comigo. Meninas, agora eu vou usar esse que só é dois. A reguinha. Só é de dois, tá? É... Pra gente fazer os cantinhos. É a outra reguinha, sem ser essa de três. Vamos usar a de dois. Pra fazer os cantinhos agora. Desse... Meu... Tapete, tá bom? Ó, vamos usar os de dois agora. Colocando, como eu falei. Deixando um dedinho de distância. Afastando. E vou costurar aqui. E já volto. Pra mostrar. Opa! Tá difícil de pausar aqui. Menina, eu já fiz um lado, ó. Tô terminando, né? Agora, eu vim fazer esse aqui. Tô terminando aqui de baixo. E com a de dois, eu faço do mesmo jeito assim, ó. Pra cá e pra cá. Puxando. Pra cá. Pra cá e pra cá. Vou puxando. Começo do mesmo jeito. Pra cá e pra cá. Vai puxando até completar, tá vendo? Ó, rapidinho, né? Eu tô querendo fazer aqui com a quebra, mas fica balançando, né? Pra lá e pra cá, tá vendo? Pra cá, pra cá. Pra cá. Pra cá. Aí, volta pra cá. E vai fazendo assim, ó. Tá? E vai puxando pra baixo. Dessa forma. Meninas, terminei, ó. A nossa almofadinha. Você pode fazer tapete. Olha, gente. Como fica mais lindo do mundo. Olha só. Aqui fica aquele que eu te falei que a gente passa no meio agulha, né? A linha também, ó. E aqui fofinho dos lados, ó. Aí fica assim, ó. Fofinho aqui. Aqui assim, ó. Desse jeito. Fofinho aqui, ó. Olha só. E o barbante, quanto mais você mexe, mais bonito vai ficando, né, gente? Aí, agora eu vou costurar a minha almofada. Eu vou usar esse tecido aqui, que é aquele que a gente encontra em... Negócio de estofado. Esqueci o nome desse tecido aqui. De capa-sofá, né? Que eu tenho ele aqui, que eu quero encapear umas cadeiras uma vez. E eu vou usar também um zipzinho pra gente fazer a nossa almofada. Vou fechar, colocar o zip. E logo, logo eu volto pra mostrar como ficou. E aí, meninas, aí minha almofadinha terminada, ó. Aqui onde que eu passo, botei aquele tecido que eu falei, né? Agora aqui é a almofadinha terminadinha. Ficou bem durinha, bem linda, olha só. Tô fazendo aqui fora porque tá mais clarinho. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ficou lindo, né? Mais um trabalho concluído aí com a Eva. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e compartilhe. Me inscreva no meu canal e ativa o sininho pra mais comentários também, tá, gente? Comenta aí. E pra quem não me conhece, olha lá no meu canal. Clica na fotinha aqui embaixo. Clica em enviados que você vai ver muitos vídeos comigo aí. Tá bom? Espero que tenham gostado. Mais uma novidade. Ganhar um dinheirinho com coisas diferentes. Beijo. Fique com Deus. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.